Música Fala aí galera do Cifra Club Eu sou o Vinícius Dias E agora eu vou te mostrar um pedal de distorção Muito bacana para quem quer tocar um som mais pesado É o Rottweiler da TC Electronic A TC Electronic é uma fabricante de eletrônicos Que atua no mundo todo Trazendo ao consumidor pedais de efeitos Simuladores, acessórios como afinadores Plataformas de gravação, amplificadores E vários outros equipamentos para músicos O que vai diferenciar o Rottweiler É o fato dele ser o mais pesado High Gain da linha de pedais da marca Nesse review eu vou te mostrar as características De construção do Rottweiler Distortion Os controles de ajustes E o som dele você vai conferir na hora dos testes Beleza? Vamos lá! Música 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 A primeira vista O Rottweiler Distortion é um pedal simples Pois conta apenas com ajustes necessários Que um pedal de distorção deve ter Um foot para ativar e desativar o efeito Dois knobs para equalizar as frequências Ou seja, graves e agudos E na parte superior outros dois knobs Dessa vez para regular aspectos do efeito Como a intensidade do ganho E também o volume geral O pedal conta também com outro mecanismo Que dá um diferencial Se trata de uma mini chave Que fica entre os controles de intensidade de ganho E volume do efeito Essa chave permite alternar Entre as duas configurações sonoras do pedal Posicionando a chave na parte de cima O pedal fica com uma estrutura mais aberta Com os médios agudos um pouco mais destacados Já na parte de baixo O pedal fica com um som mais fechado Mais agressivo mesmo Muito bom para se fazer bases A transmissão do sinal É feita através de dois jacks na lateral do produto Um de entrada e um de saída O Hotwire Distortion é True Bypass Ou seja, se estiver desativado Ou desligado da fonte de alimentação O sinal da guitarra não passa pelo circuito principal do pedal Minimizando assim a perda de sinal causada por muitos pedais em cadeia O acabamento dele é bem feito E os controles, tanto os de ajustes do efeito Quanto os de ativação, são bem resistentes O Foot está em uma posição ideal Para que você tenha segurança ao ativar o efeito Nem longe demais dos nobs de ajustes Para ter que tornar o pedal maior em suas dimensões E nem perto demais dele Para causar um incômodo na hora que você for pisar Esbarrar e também desconfigurar a sonoridade Antes de conferir as características e as possibilidades sonoras dele É legal prestar atenção nos nobs de grave e agudo Os dois possuem uma espécie de trava no centro deles Que marca a posição zero Ou seja, o ponto onde você não está nem adicionando E nem retirando determinada frequência Agora sim, confere o som É legal prestar atenção nos nobs de grave e agudo Estre exercício com o trabalho Ou seja, hutxi, or shuffle Carrega-se Octaneiro Carrega-se Ou seja, o povo Carrega-se Titou-se Fin 느�aid Ser exercício Sign Legendas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas mesmo assim, a mini chave voice permite ter duas qualidades de timbres diferentes. Uma mais indicada para fazer solos e outra mais indicada para fazer bases. O acabamento do pedal é super bem feito e ele ainda tem pequenos pontos emborrachados nas quatro pontas, o que dá uma segurança maior ao usar o pedal em solos mais lisos e sem muito atrito. Esse pedal pode ser alimentado através de uma fonte de 9V ligada diretamente na energia e também de uma bateria que fica na parte interna do pedal e pode ser facilmente acessada ao retirar a tampa traseira. O detalhe é que nenhuma das possibilidades, tanto a fonte de alimentação quanto a bateria, acompanha o produto na hora da compra. O pedal vem dentro de uma caixinha e dentro dela ainda tem um adesivo da marca e também um livreto com maiores informações sobre o pedal e sobre a marca. O manual do usuário pode ser encontrado facilmente através do site www.tcelectronic.com.br Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do review e qualquer dúvida você pode acessar o site do fabricante ou do distribuidor na descrição do vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.